Dizem que nas noites de sexta-feira, a mula sem cabeça aparece para provocar um medo. Quem já viu garante, o estranho animal possui em seus cascos ferraduras de prata e solta fogo pelo pescoço. É enfurecida, a mula dá coice, rincha e faz uma barulheira infernal e não deixa ninguém dormir. E tem mais, a mula sem cabeça ataca qualquer pessoa que sombra o seu mistério. Ela detece espelhos e tudo o que brilha, não passa por encruzilhadas e nem pode chegar perto de igreja. Mas de onde surgiu essa lenda? Segundo relatos, ela apareceu por questões religiosas. As mulheres de antigamente eram alertadas que qualquer uma que namorasse um padre ou cometesse pecado em pensamento, seria transformada no monstro. Esse encanto somente poderia ser quebrado se alguém tirasse o freio de ferro que a mula sem cabeça carregava. Só assim surgiria uma mulher totalmente arrependida. Pula, 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 pula.